Ates Gervásio Maia, do PSB, do Estado da Paraíba. ...economia, lá na CCJ. O debate que nós alimentávamos e esperávamos era que o ministro pudesse convencer a Câmara Federal com relação a todas aquelas dúvidas que nós tínhamos no que diz respeito à questão da reforma da Previdência. Muito pelo contrário, ficou o teste diversando, arrudeando, arrudeando, e não chegava no ponto mais importante, que é a questão da retirada dos direitos conquistados desde 1988 pela classe trabalhadora desse país. O ministro ficou acuado no instante em que nós mostrávamos que era preciso cortar dos ricos, tirar daqueles que ganham muito, mas não, prefere começar pela parte mais fraca e um dos números apresentados, inclusive, pelo deputado Molon, era de que, ao passar dos 20 anos, a reforma atingiria os mais pobres na casa de pouco mais de 90%. E aí o PSB, o nosso partido, senhor presidente, apresentou uma proposta agora, meio-dia, para fazer com que o governo federal possa taxar as grandes empresas, taxar os dividendos. Isso atinge a mais ou menos 23 mil contribuintes. Imaginem só que isso geraria uma receita para o nosso país de pouco mais, deputado Bira, de um trilhão e 200 bilhões. O deputado Tadeu Alencar, líder do nosso partido, falou sobre a possibilidade de revogação da desoneração das petrolíferas, fato esse que aconteceu no governo passado, que é continuado agora pelo presidente Bolsonaro, no governo Michel Temer. Uma coisa que precisa ser dito, senhor presidente, e que nos preocupa muito, diz respeito à questão do caos social. Quem viveu antes de 1988, lembra como viviam as pessoas nos lugares mais longínquos do Brasil, nos lugares mais pobres. Eu moro na região nordeste, na região do semiárido. Lá na Paraíba, histórias contadas pela própria imprensa falam que nos períodos passados de seca, até mesmo o comércio era saqueado. E de 1988 para cá, depois que esta casa aprovou a nossa Constituição, que implementou a Seguridade Social, o Brasil passou a respirar um novo momento de igualdades. Nós não poderemos começar a corrigir determinadas situações no Brasil, colocando o peso sobre os ombros da classe trabalhadora. É uma injustiça muito grande. Caminhos nós temos, alternativas nós temos, e a alternativa mais viável é tirar daqueles que mais têm. Porque tirar dos mais pobres vai gerar indiscutivelmente desigualdade social, injustiças e um tempo de muita miséria pela frente. E nós, que pertencemos à oposição, e eu, deputado João Campos, você que é de Pernambuco, eu assisti uma fala de um professor, me parece que estava no Senado, e ele dizia, Érica Cocay, que aqueles que participarem da aprovação dessa reforma da Previdência estarão sujando as suas mãos de sangue. E ele quis dizer que se a reforma for aprovada, nós teremos um tempo, no futuro, breve, de muita miséria e de muita pobreza. Eu queria ter perguntado ao ministro Paulo Guedes, seria uma pergunta muito fácil de ser respondida, o seguinte, deputado Camilo Capiberibe, eu queria saber, na economia de um trilhão, quanto chegará a menos nos municípios do Brasil? Quanto chegará a menos nos municípios mais pobres do Brasil? Sabe por que eu queria saber disso, senhor presidente? Porque tem um monte de municípios, sobretudo nas regiões mais pobres, que na economia desses municípios, repito, entra mais dinheiro da Previdência do que dinheiro do próprio FPM. Imagine só como esses municípios ficarão com um trilhão de reais a menos. Portanto, esse é o debate que tem que ser enfrentado por esta Casa com respeito à maioria dos brasileiros, que são aqueles que estão numa classe muito menos desfavorecida. E nós, 513 deputados, temos a obrigação de defendê-los. Infelizmente, o Paulo Guedes não tem muita legitimidade, porque, na verdade, ele tem os seus interesses, os interesses dos grandes empresários, os interesses dos banqueiros, até porque ele pertence a esse time. E aí, cá para nós, eu não posso acreditar na imparcialidade de um ministro que pertence à categoria dos banqueiros. A oposição, como alguns falaram, querendo generalizar. O PSB é um partido propositivo. O PSB estava lá ouvindo. A participação dos deputados do PSB, agora há pouco, foi uma participação mostrando a preocupação, mostrando que política se faz no diálogo e não na base do grito ou da chibata, coisa que me parece que o governo Bolsonaro gosta muito de fazer. Nós não. Vamos no diálogo, vamos conversando, vamos dialogando, mas vamos sim, vamos insistir que a pauta gire em torno das grandes fortunas e não que esse tema seja iniciado naqueles que são mais desfavorecidos, que são exatamente os pobres do Brasil. A eles, nós temos que render a nossa defesa sempre. Não queremos um país pobre, não queremos um país com desigualdade social e sim, viva a Constituição Federal de 1988. Valeu!